Tudo que o nosso povo, tudo que o nosso soldado precisa, mano. Aumentar o imposto. Sustentar a máquina de guerra. Bora! Marcha, pai! Aqui vai ser draba a guerra. Nesse front kill, o bicho vai pegar, mano. Nesse front kill, o bicho vai pegar. Aqui a gente avança fácil. Nossa, Pol... Nossa, Polônia! Puta merda! Abriu as pernas, abriu as pernas, mas entrou, porra. Sem dó, foi nem cuspe aqui, ó. Puta merda. O cara não botou ninguém pra defender ali, mano. O cara não botou ninguém pra defender o front, mano. Ninguém, 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 ninguém. Nada escandinava, o front tá estagnado. Ninguém avança. Mas se eu conseguir avançar pro lado de cá e pro lado de cá, depois eu junto lá em cima e na igreja. Se sobrar só um front, a gente não ia carrega. O foda mesmo vai ser na parte econômica, porque eles vão cortar as venas de suprimento. Não tem muito que eu posso fazer, não, mano. Aí se... Bom, o ponto principal dessa guerra, além das conquistas aqui, é principalmente aqui, mano, ó. Vai liberar pra eu entrar na Índia, mano. Salve, Charutinho. Mais um mês aqui te dando. Valeu pelo conteúdo. E o Bannerlord quando vai jogar? Mano, logo mais, velho. Tô querendo jogar o Bannerlord já tem um tempo já, inclusive, tá? Logo mais tamo aí jogando, meu querido André. Obrigadão aí pelos 10 meses. Tamo junto, cara. Tá nas próximas séries que eu quero começar. Eu tenho explosivo. Eu tenho, mano. Vou produzir mais... Mais chumbo interno mesmo. Agora minha produção de vidro deve começar a melhorar. Pode é tinta, mano. Importar tinta da Turquia. Porque dá pra importar... Eita! Começou uma revolta, mano. Pô, esse front aqui tá agarrado, hein? Tem uns caras aqui que tá precisando de general também, né? Tem uns caras aqui. A CIDADE NO CIDADE NO CIDADE NO COSSE Vamos lá. Vamos lá. Tá. Começou uma revolta aqui, mano. Vou ter que recuar pra ir lá pegar ela, véi. Que bosta, hein, mano. Aí já começa a complicar pro meu lado, hein, mano. Tá vendo o salário dos militares diminuindo? Nem te conto. Nem te conto. Pô, mano, os caras tem que avançar aqui, velho. Cadê, mano, a galerinha do avanço? Cadê a galerinha do... Da bagunça? Fora, meu filho. Marcha! Pô, tá bugado, mano. Não tá indo, cara. Aí, foi, 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 foi. My bad. Não tá bugado. Mano, minhas dúvidas tão sujas de tinta pra fazer... Pra fazer aparecer que eu acabei de cometer um assassinato. Pra que que cê tá fazendo isso, hein? Que porra é essa? Que porra é isso? Ó, mas os... As mortes tão meio que equilibradas, na verdade. Tchau, 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 tchau. Aqui, eu acho que não vai ganhar, hein? Opa, que agora a guerra aqui virou pro meu lado em quase todos os fronts. Tirando aqui em cima, né? Aqui em cima realmente tá mais engarrado. Vem aqui, meu filho. Ainda mais aqui. Não, a revolta já foi reprimida já, mano. Tamo safe. A revolta não vai pra frente, não. Aparentemente esse exército meu que vai chegar aqui vai fazer diferença no fronte aqui. A gente vai conseguir avançar aqui também. O foda mesmo tá sendo só aqui em cima, ó. Na Escandinávia, tá ligado? Tem um negócio aqui. Tem um negócio aqui. Isso aí tá de boa. E a mobilização tá toda de boa também, né? Só esse aqui que não. Hold the fucking line. Ó, daí aqui em cima. Ó, a gente tá tendo algumas vitórias na defesa, tá ligado? É porque eu coloquei a defesa ali em cima, né? Como é que tá a Polônia? Se a Polônia captular da guerra, mano, o equilíbrio de força fica muito do meu lado. Eles têm 142 batalhões, mano. Se eles captular, a gente tá de boa. Ué, captularam? Ué, captulou, meu amigo. Mama, mama, mama. Vai, mama. Vai, mama. Acabou. 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 Pronto. Vou mandar aqui uma invasão naval bem na parte de cima. Pelo jeito, eles não têm nenhuma marinha por aqui. Não tá de boa. Ah, mano, de novo, velho. Outra revolta, mano. Para de revoltar, cara. Para. 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 Só para, mano. Só para, mano. Eu estou revoltado. Para imediatamente. Tira. Tira que eu vou carrega. E não, agora eles mandaram reforço aqui, mano. GG. Não vou conseguir fazer essa invasão aqui, não. 26 navi, mano. Sai fora. Mas a gente está conseguindo retomar território, hein? E eles estão perdendo. Eles estão perdendo suporte de guerra. Eles já não estão aguentando mais. O front virou a meu favor. Parece que alguém está conhecendo o poder do main power russo. Parece. Apenas parece. Apenas parece. Acho que eles estão começando a descobrir que a Rússia tem gente demais. Tem muitas pessoas. Tem muitas pessoas. Para mim está bom, não. Mas nós temos grana. Modelo tradicional russo de fazer guerra. Bem isso, mano. É, eles vão capturar, mano. Eles vão capturar. Esses caras aqui, será que eu consigo invadir eles? É o pior que dá, hein? A Espanha está na treta também, né? De todo jeito. Está demais gente aqui embaixo, hein? Como é que vai ser com alguém, mamãe? Eu acho que eu joguei um PZ, mano. É, captularam. É isso. Ihihihi! Foi de beise. Peguei tudo aqui bonitinho. Isso aqui também é meu. Kiev agora é meu também, né? Já pego. Coisa linda. Podia ter tentado pegar a Cuba. É, Cuba é da Espanha, né? Nossa. É estranho, velho. Quando a Espanha fica com o nome escrito aqui na África, tá ligado? De fato, parece que a capital deles está no meio da Algéria, aqui no deserto. Mas não, a capital deles é lá em Lisboa, né? É. O jogo do posto, vamos ver, mano. Ainda tem outros jogos duvidosos pra jogar também. Vamos invadir, galerinha. Nós vamos invadir só a praia. Os caras estão começando a mobilizar exército agora, mano. Eles ficaram sossegados o jogo inteiro. Tadinho. 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 Glória, por que você não faz uma marcha ao leste da rua? Você tem muitos pais pra ser anexado? Não, tô ligado. É porque eu precisava de pegar a Yugra. Só que aí apareceu a oportunidade de tacar aqui a Escandinávia e a Polônia junto, né? Com a Espanha ainda por cima. Aí eu acabei indo para os modinhos. Ah, não vai dar, galerinha. My bad, mano. É, não vai dar, não. Vou capitular, mano. Vai dar, não. Demorei demais, verdade. Tá bom, tá bom. Depois nós vai ali. Inclusive, pelo jeito, eles entraram no mercado da Escandinávia, né? Vai ficar no mercado da Escandinávia, mano. Grande, não. Esse Andal Nelsovete que é o meu despertador. Caralho. Olha, os caras estão tudo na defensiva. Olha, os caras estão tudo na defensiva. Ah, nossa, velho. Que tanto de guerra, meu Deus do céu. Infame até 63, mano. Tá maluco, velho. E o Grê ainda tá on, mas não vai tá mais não, viu? Tem método novo de produção aqui, hein, mano. Tem método novo de produção aqui, né? Mano, a gente tá precisando de açúcar, velho. Mas os meus convois estão tudo destruídos, velho. Tem que esperar isso que voltar. Kazan tá ocupada, mas é porque bugou, mano. Eles já são o meu vassalo, já. Pum, 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 pum. O vampiro não conseguiu fugir do serviço da pátria. Virou pé preto. O quê? O vampiro? Mesmo fazendo faculdade, mano, ele vai ter que servir. Vou chamar ele pra carpir um lote aqui, mano. Tô precisando. Ah, é bom que pelo menos carpir lote já tem experiência, né, mano? Pintar meio fio. Caralho. Depois eu quero ver quando ela aparecer na live, não dá pra ir. Alguém disse que eu tô ficando maluco. Não, Rafael, você tá ficando maluco mesmo, tá? Você tá ficando maluco. Pode procurar ajuda. Tem dispensa pra estudo. Ele termina a faculdade e gentilmente é convidado a servir. Depois que termina a faculdade. É foda, né, mano? A gente já pode fazer já a construção em steel frame, mano. No Alemanha tá poderosíssima, velho. Meu Deus do céu. A escandinava caiu e nunca mais voltou. Aqui a dupla tá no... É, ele é maxi pra economia do mundo agora, né? É. Eu tô precisando dar uma guinada econômica, mano. Eu tô meio fraquinho também, só. Provavelmente o deputado já deve ter falado. Não prestei... Não... Como é que é? Não prestei mais depois que criei aquele esquema lá no Discord do canal. Que esquema, mano? Qual o país mais forte, então? Desculpa, eu sou novo nesse game. Cara, no jogo nativo, é porque eu tô jogando um mod, né? Nesse mod aqui a nação é em tés mais forte e a monarquia dupla, né? Que é a união da França e Inglaterra aqui, né? A Grã-Bretanha, entre aspas, e a Escócia. Mas... No jogo base é os britânicos, né? A Grã-Bretanha. Essa fulbitização aí tá triste, mano. Eu tô melhorando, hein, velho. O máximo que eu consigo. Estou tentando. Tá. Isso eles são. Cara, sabe por que isso acontece? Porque a Polícia Militar de Minas Gerais é a que mais paga. Eu nem sabia que tinha GCM aqui em Minas, mano. Falar a real. Nunca ouvi falar, velho. Aqui só tem Polícia Militar, mano. Não tem nunca vir GCM em lugar nenhum, mano. Aonde que é isso? BH, se for, né? Só em BH, mesmo. Pra ter GCM. Porque eu nunca vi em lugar mais nenhum. Só Polícia Militar, mano. Onde que é esse lugar aqui? Acho que Distrito Federal paga o maior salário. Cara, se a PM de Minas não foi a que mais paga, é uma das que mais paga. Mas o salário é curto. Conheço gente que trabalha lá. Conheço um bocado de gente, na verdade, que entrou no PM. Muito por causa do salário. Que é bom mesmo, tá ligado? É realmente bom. Aqui em Minas, geralmente, PM é uma carreira que a galera segue desde, tipo assim, quando tá no ensino médio ali, já tá procurando concursar, tá ligado? Pra virar PM. Bagulho louco. Bombeiro militar. Bombeiro militar também. Cara, onde que é essa bundega nesse... Ah, tá aqui. Incorporar isso aqui. Caralho, mano. É puta merda, hein. Os caras tão querendo... Ah, casa, aqui estão. Porra, mano. Eu quero... Vamos pra essa briga aí, né. Os caras não deixam sossegado, mano. Pra eu ir pra cima de... Em Lugra, mano. É uma guerra atrás da outra. Os caras tão fissurados ali em mim, mano. É paixão isso aí, amor. Amor. Em São Paulo é o melhor que paga de PM? Polícia militar, né? Não. Te garanto isso, mano. É, não. Não, não, não. É, não. Tem um amigo formado em direito que vai ser PM empatia de sucesso. É, PM aqui menos é forte. Mas eu não tô ligado na PM do Distrito Federal. Tá ligado. Talvez a PM do Distrito Federal, de fato, pague mais. Faria até sentido, na verdade. Eu não sei. Agora eu tô em dúvida. Caralho, mano. Deixa eu ver aqui. Maiores salários PM do país. Goiás, mano. Goiás é o que paga mais, tá? Goiás é o estado de maior iluminação com 13.326. Segura, papai. Depois é o Distrito Federal, mano. Com 12.482. Vamos ver. Ah, mas aqui não tá no ranking, né? Aqui não tá rankeado. Aí é foda. Nem sei de quando essa pesquisa. Distrito Federal e Amazonas tem os maiores salários para o polícia. Cara, mano. Isso aqui é tudo tirado da bunda, mano. Cada um fala uma coisa, mano. Mas geralmente o Distrito Federal tá no meio mesmo. Mas aqui tá falando que é o segundo. Ah, faz foda, mano. Distrito Federal tem um custo de vida mais alto. Logo, maior salário. Não, faz sentido. Na verdade, todo cargo público em si, o Distrito Federal, costuma pagar mais, né? No geral, assim. De uma forma geral. Presidente, principalmente. Tá, velho. Eu trabalho social. Me de tiro mais 3K, moto CLT, pô. Mas, mano, deixa eu te falar, velho. Aqui onde eu moro, por exemplo, você tira 3K e CLT suave, você vive bem. Vive muito bem, mano. Aqui onde eu moro, né? Rio de Minas. Você vive muito bem. Tipo assim, vida de luxo? Não. Mas vive bem. Sem família. Aí, se tiver família, fodeu. Aí, fodeu um cadinho, assim. Aí, já começa a apertar. Devido pra uma pessoa, né? Se tiver gato. Mas não tem gato, mano. A semiga é ordinária aqui, velho. Olha isso, mano. Mais uma revolta, mano. Se suder, cara. Você quer revolta o quê? Do proletariado? Não, mas só eu faço revolta do proletariado. Pô, mano. O que é isso, cara? Mas a economia tá recuperando agora. Finalmente, né? Amém. 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 E a quadra de vida tá subindo também. Então tá 6. Ah, meu Deus, velho. Ah, o... A Trade Union está perdendo força? Não, perdendo não. Mas eles estão estagnados demais. Eu vou ter que buffar eles, mano. Mas pra me buffar eles, eu vou precisar de tirar... Algumas coisas. Ah, meu Deus. Agora eu consigo. Diminuir a autonomia de casa não dá. Eles acabaram de revoltar, né? Agora que os meus comboios estão começando a ficar decente, mano. Mas tá faltando demais ainda, cara. Deixa eu ver o que os meus comboios estão arrumando aqui, velho. Tá porra. É, eu preciso de Porto, mano. Urgente. Muitos deles. Fazer aqui naquele mercado. Vou dobrar a minha quantidade de Porto. Fazer ele na região da Ucrânia. Tô fudendo meu rolê, mano. Faz pesquisa? Pesquisa eu tô fazendo, né? Tamo com 98. Não tá ruim, não, mano. A gente tem várias universidades. Nossa. A gente tem 16 universidades. Dá pinga pro povo. O povo já tem pinga, pô. Tem que aumentar a minha produção de fertilizante. Porra, tá foda. Acabou as guerras? Acabou, acabou. Opa, dá pra reduzir o autonomia. Boa. Agora. Vou pegar esse aqui. Agora sim. Finalmente. Caralho. Eu já tô amendo. Duas horas tentando pegar a Yugra aqui, mano. Tá uma porra. Os caras tão todos quebrados também, né? Um falidão, velho. Coloca a pele do outro lado do muro. Acho que agora a gente pode manter o resto da live. Vim na reta final. Peguei o game inteiro e adicionou outros objetivos. É, eu vou pegar tudo. Mas eu acho que ele só uma... Ah, não. Mentira, são duas. Não sei ter falado. Pegar tudo. Só tem esses dois objetivos mesmo pra eu colocar. Safe. Lembrando que minha infâmia tá... Mano, minha infâmia é 666, velho. Agora é 665, velho. Ah, a qualidade de vida tá subindo. A economia agora tá recuperando. Como é que tá a iniciativa privada? Mais rica do que nunca. Os portos... Mano, é o porto que tá melhorando a questão econômica. Agora a gente tá conseguindo importar, né? As paraditas. Finalmente. Podia jogar Timurides. Esse também é um país desafiador, né, mano? Tudo fragmentado, sabe? Porra. Na verdade, esse mod abre muita possibilidade bacana de... De gameplay, mano. Muitas mesmo. Na Índia é da hora pra caralho a ideia. Bonificar a China. Aqui na... Na Austrália. O próprio Sudeste Asiático. Muitos lugares da hora, mano. Pra jogar. Mais uma revolta dos casacos. Mais uma revolta dos casacos. O que acontece com uma enferma alta? Todo mundo entra contra o C, mano. Todo mundo te embarga. Todo mundo te odeia. Você não consegue fazer tratado com ninguém. Essas porra. Qualquer jogada diplomática, eles entram contra o C. Aí você vai declarar pra pegar uma pelotinha desse tamanho assim e entra em todas as grandes potências. Zourão? É, Zourão. É um país legal de jogar. Caralho, cadê a tinta? Ó, né? Mas ainda não tá legal, né? Tem que diminuir mais esse preço. Mas agora minha economia tá bem mais estável. Nossa. Vai tá lisinho, pô. Tá gostoso o negócio aqui agora. Mas ainda tá dando falta de convói, mano. Ah, ainda tá dando falta de convói. Eu ainda preciso de meu port. Continua investindo aqui. Esse é meu patrão. Um mês de vida e ND de pensão. Tu sumi dos charutos, tenho que focar na facul esse ano. Um big beijo para todos os aí. Aí, filhos. Obrigado pelos 10 meses, mano. Tem que focar nos estudos mesmo, patrão. Quando você precisar de uma forguinha aí, refrescar as ideias, chega aqui com nós que estamos aqui, mano. Valeu, Zão, pelo 10 meses, cara. Nada de pensão, né? Que nem o que você tá falando. A democracia vem visitar você. Aí, agora o preço da tita tá começando a ficar estado. Minha iniciativa privada tá ficando feliz com isso. É, agora a gente vai passar a Alemanha como maior economia do planeta? Pelo jeito, sim, né? Pelo jeito, esse momento tá chegando. Inclusive, vamos passar a reforma. Pô, tô esquecendo aqui, caralho. E aí, mano? O que a gente passa de reforma, hein? Hum... Ainda não dá pra meter as 3 minhas. Eu acho que eu vou liberar a imigração? É, a imigração, né? Aê, pegamos o Yugra, pô. Nice. Agora só preciso de terminar essa treta aqui e eu já posso fazer o... O Clay na Sibéria. Acho que eu vou pegar Sibir também, mano. É nix a casa agora, mano. Inclusive, essa região aqui que a gente pegou agora de Yugra é muito boa. Porque ali tem muito chumbo. Isso que eu preciso. Mano, de quem que eu tô importando mais coisa? O Industão tá me exportando muuuito açúcar. Tem um bocado de tinta. Então, vamos ver a economia deles. É, eu tô financiando a economia dos caras, né? É, eu tô financiando a economia dos garotos, é. Tô deixando os garotos brincar, ué. Fazer a Turquia de Puppet? Eu não tenho fama pra isso, não. Tô comprando pó branco dos malucos, é. É, exatamente. Mas eles nem fazem açúcar. O que que produz açúcar aqui, mano? Tem alguém que produz... Eu acho que é esse cara aqui, ó. Mauá. Tá vendo ali, ó? Tá assim, ó. A economia deles. Vai lá em cima, volta. Vai lá em cima, volta. Não, não é não. Mano, tem alguém que produz açúcar, velho. Achei. Olha! Achei. Esse garotão aqui produz açúcar, ó. Esse aqui provavelmente também produz. Não. Tinha a fazenda com 16 níveis de açúcar? Ah, é verdade. My bad. Ah lá, o preço do açúcar tá até subindo. O malucão tá feliz de vender açúcar pra mim. Eu tô feliz de comprar açúcar mesmo. Continua assim. Viva o livre comércio. Tá, podemos colocar mais uma companhia, mano. Açúcar não é fruta. É, a... A fazenda de... De grãos, ela pode produzir açúcar também. Na verdade. Cara, acho que eu vou meter essa daqui, ó. Que aumenta em 10% de burocracia. É, ela é boa mesmo. Prendeu bem com a China. Tá ligado. Mas eu ainda tô precisando de mais esporto. Vou terminar esses esporto aqui. Até a monarquia dupla a gente tá importando coisa deles. Seda e chumbo. E eles tão em guerra, hein. Eles tão na treta danada ali, mano. E eu tô achando que eles vão perder essa porra. Não, mentira. Esse é meu... Clay na Sibéria! Oh, eu ganhei tudo! Eita, pô! Salve, Kratos. Infelizmente, não vou conseguir mais acompanhar as lives por aqui. Só no canal do YT, já que a Facul voltou e descobri que Calculo 1 é o maior inimigo da humanidade. É verdade. Mas agora uma dúvida. Arruela do Dirson, cabo. Cabou ou não? Arruela do Dirson, cabo ainda não, tá? Vamos ter mais. Eu ainda quero fazer a arruela do Dirson completa. Só não vai ser uma série tão frequente, mano. Obrigadão aí pros três mesmo, que tamo junto, tá? E tenta não tomar pau aí em Calculo, meu amigo. Se você tá achando o Calculo 1 complicado, vai ver o que te espera no Calculo 2, filho. É, nossa. Você precisa de estaleiros? É, eu preciso de estaleiros. Mas o estaleiro que eu preciso, eu tenho. Obrigado? O estaleiro que eu preciso é o estaleiro de navio de guerra padrão. É esse aqui, ó. Eu tenho ele. Porque a minha marinha é desatualizada, tá ligado? Aí, ó. Dá pra ver aqui, né? Os Manowar. Eu não investi em... Ah, mentira. Eu tenho dois monitores. Eu tenho dois monitores. Mas a maioria da minha marinha são um Tufragato, meu. Mas eu tenho que atualizar a minha marinha, né? Vamos falar a verdade, mano. Pra isso eu preciso de pesquisa. Esse era um Clad aqui, ó. Mas eu vou dar a foto nas o que eu tô fazendo ali por enquanto. Não dá pra colonizar? Não dá pra colonizar, mano. Ah, não. Mentira. Ué. Ah. Vai dar pra colonizar. Tem que esperar um Cadinho. Foi. Deu boa. A marcha para o leste. E vamos pegar a Sivir também. Tch, tch, tch. Tch, 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 tch. Cara, eu tô fazendo comércio pra porra, viu, filho? Tô fazendo bastante comércio, mano. Tudo dando lucro, olha pra você ver que maravilha. Livre comércio ajuda demais nessas questões aí. Chegou até que parte do seu faculdade de computação... Cara, minha faculdade de computação, eu cheguei no novo período, mano. Fiz basicamente tudo. Eu vi de tudo que você possa imaginar, mano. Todos os traumas da computação, eu passei por eles. E mais um bocado, porque eu ainda fiz mecatrona. A arquitetura de computadores também é um negócio bem foda. Fazer... Tô pegando transporte calor e massa nesse semestre. Não me fale de cálculo, por favor. Conseguiu fazer o caminho pro liberalismo? Eu não quero fazer o caminho pro liberalismo. Não, não consegui, não. Nem quero, na verdade. Se eu fizer o caminho pro liberalismo, eu acho que vai ser pior, mano. Ou será que tem alguém que dá pra fazer? Que dá. Não. O bom é assemble. Mano, assemble é... Cara... Você acredita que eu fui bem assemble, pensando bem? Era um... Óbvio, né? Que lá não é feito pra... Pra ser programado, assim, mano. Mas... Cara, eu fui até bem, ô Valer. Assemble, eu tinha facilidade, mano, com assemble. É incrível, parece. Mas é uma desgrama, né, mano? Você tem que ter muita paciência. Ainda ensina assemble. Na minha época, sim, né? Isso, sei lá, mano. Tem quanto tempo que eu... Quando eu tiver aula de assemble. Deve ter uns... Oito anos. Que eu vi assemble. Caralho, mano. Cão velho, né? Hoje em dia, nas grades, eu já não sei. Não, mas PHP não é linguagem, não. Não, mas... Mais uma secessão. Não, mas relaxa. Só a gente tá... Aos pouquinhos, botando as coisas no eixo. Ih, isso aqui deu merda. Terminei a faculdade em 2018 e não tinha mais. Na minha, tinha. Na engenharia de computação, tinha. Nossa! Se bir tinha... Caralho, mano. Se bir tinha uma... Olha... Mano, olha isso aqui, velho. Caralho, mano. Não, olha isso aqui, velho. Ah, mano. Você tá de brincadeira, velho. O que esses caras tinham? Ah, não. Você tá de brincadeira. Caralho! Ih, merda. Tem uma pêndice ali, velho. Cara, vamos pagar essa dívida, mano? Queremos pagar ela, velho. A iniciativa privada tá muito rica, mano. Tão bons. Eles tão bem demais de vida. Quanto que eu tô gastando com construção? Toda a linguagem desse seu mercado. Ó, no caso do Assemble, né? Que eu aprendi na época de computação. Era porque... De certa forma, a gente tinha muita linguagem de baixo nível, né? Apesar de o Assemble... É, mano. Não é nem baixo nível, né? É abissal. Esse é meu patrão! Mas aí eles faziam isso pra mim. Que se dá mesmo, né, Dinástico? Acabei de receber uma notificação de renovação automática do Suba. Aí, Raiders. Obrigadão, mano. Obrigadão, Raiders. Pelos 20 meses, gente. Tamo junto. Esse é meu patrão, né, patrão? Tem um amigo meu que trabalha com o Assemble. Em um banco norte-americano. Tá porra. Não, mas realmente, né? Toda... Toda a linguagem, pelo mais... Colossal que ela seja. Mais... Dracônica. Dinossauro. E costuma ser banco, né, mano? Banco trabalha demais com o sistema Legacy, mano. Os bichos gostam do sisteminha Legacy. Mas também, né? Os mais confiáveis, né, mano? Os que passaram por várias provas de fogo aí pela vida fora. É, a monarquia dupla tá indo de base, hein, galera? Eu sei lá, mano, se isso aqui vai voltar a ser normal. Vai rachar. Ó, os caras tão perguntando se eu faço programa. Galera, eu saí dessa vida, mano. Eu não sou mais garoto de programa, não, tá? Não sou. Tem uns anos já. Não sou mais, não. Uma linguagem de programação que se chama Cox. Aí é foda, né? Lá aí, rapaz. Tá maluco. Agora eu vou pagar a dívida rapidinho, mano. Cara, eu ainda tô precisando de mais porto, velho. Caralho, mano. Que... Um povo enguloso, velho. No! Tá louco, mano. Eu tô financiando a Índia inteira aqui, mano. A Índia tá crescendo a economia dela em cima das minhas costas. Eu tô mais ricas que eu, rapaz. Tem país aqui que tá mais ricas mesmo. Certeza. Valeu? Isso aqui. Uma porra. Pega a colônia na América que resolve. Ah, mas a América já tá loteada, né? Só tem o interior da Amazônia pra pegar alguma coisa. Que bom ter um jogo com Flavor, né, Paradox? Muito bom ter coisinha pra fazer. História, caminhos. Incrível. Realmente. Paradox tem que aprender com os seus modders. Cara, eu já vomitei mais uns portos. A Circassia, Estônia. Ainda bem que eu fui dominando os... Os litorais, né, mano? Cara, a Trade Union tá difícil de upar, viu? Cato fez um delete sem um air, por isso perdeu os vídeos antigos. Aí depois disso... Que foi o hashtag... Depois disso que foi a hashtag dos vídeos. Que isso, cara? Tem um extremo todo poderoso. Norte do Canadá. Pô, você tá de brincadeira com a minha cara, né? Isso aqui que é pior. A Sibéria é o extremo norte do Canadá. Aliás, deixa eu ver o que tem aqui no extremo norte do Canadá. Nada. Ó, essa tabasca aqui até tem enxofre. O governo tá ilegítimo ou verdade. Por causa dos impostos. Eu vou diminuir um pouquinho. Atacar os nórdicos? Ó, eles têm aliança com a Plantagínia. Ih, Lofaríndia já declarou falência, mano. E os Incas? É, os Incas agora pararam um pouco da sua... Do seu boom econômico. E eu basicamente consegui pagar toda a minha dívida, mano. Coisa linda, tá? Ó, eu consegui um Archive Mage! Caralho! Como assim? É isso, eu nem sabia que ainda tinha Archive Mage básico pra não fazer. É um Archive Mage botar além de... Essa aqui, ó. Law Enforcement, nível 5. Mas eu já coloquei ela várias vezes. Atlantiano é o mais próximo do brasileiro. Esse aqui, né? Eles são os melhorzinhos na região, inclusive. Caralho, mano. O comércio fez um boom econômico gigante aqui no nosso paizinho, tá? Pô, ainda bem que eu peguei livre comércio. A Rússia, apesar de ser grande e ser cheio de mineral, ela é horrível. Na parte agrícola. Já que eu vou conseguir mais um setor aqui, hein? Destrução. Mano. Rujar o Cáucaso. Mano, o Cáucaso já tá na mão, já. Eu não tô com pressa de fazer guerra, não, mano. Minha fome tá gigante, tá ligado? Vamos anexar Kiev. Eu tô integrando o que eu tenho de Puppet. Melhor. Onde fica a Arstotzka? Cara, a Arstotzka, em tese, é uma nação dessa região dos Balcãs aqui, não é? Parece até muito, mano, o Mar Negro no mapa do... No mapa do jogo, lá, do Peppers, please, tá ligado? Já vi que me play. Parece bastante essa região aqui, ó. Minha região de Nogá, é Moldávia, é essa região aqui mesmo. Silvânia. Mas é fictíssimo. Pode colocar um link para o Instagram de um meme sobre TI. Cara, só se for mandar nos links, tá? Pode mandar amanhã. Agora a live já tá no finalzinho. Como que faz? É no servidor Discord do canal, cara. Todo dia, no início da live, eu vejo... Os links da galera. Tudo boa. Calma aí. Ah, você tá de brincadeira Apolônia entrou na treta Ai, caralho Mano, Apolônia entrou Na porra do bagulho, mano Caralho Velho E o pior é que os caras estão todos Quebrados, mano Eu não sei nem onde tá o exército deles, pra falar a verdade Nem vi, mano Não, agora já era, galera A guerra já começou, mano Já estartou, não dá pra pegar mais nada Mas também minha infâmica tá muito alta Não vai rolar pegar, não Podia ter pego uma reparação, né Não tá bom Cara, o Windows tão tá exportando Não, deixa eu ver todas as maiores rotas comerciais Do Windows tão são pra mim Eu que mando A Alemanha, mano Tá exportando bolacha pros caras, mano Biscoito Embondo Tá, porra E é muito, viu Os caras tão ganhando grana com essa porra Tá maluco, mano Eu vou fazer isso também Eu tô com inveja Como assim? Exportar chucrute Tá maluco, mano? Os caras tão ganhando maior grana Não, eu vou entrar nesse mercado também Vem com o pai Não, os caras vão pegar o mercado inteiro pra eles assim Nanananananana Vou entrar nessa brincadeira Se eu consegui Exportou grana e importou biscoito Bem cara do Bostil Exatamente Exatamente É, cara Consegui pagar a dívida muito rápido E a economia nem estagnou Muito bom Cara, iniciativa privada tem tanta Mas tanta Mas tanta grana Eu vou construir mais Alguns setores de construção E vou deixar eles Investirem Minha economia tá Quase Alcançando A dos alemães Mas os alemães Tão numa guinada econômica também Que tá Cabulosa, viu A monarquia dupla tava pra explodir Mas não explodiu não, mano No final das contas Ela sobreviveu A revolta do planetário escandinavo A revolta do planetário escandinavo Olha os camaradas Os camaradas da escandinava ali Opa Não, os caras tão tentando queimar o comunismo da escandinava Talvez os comunistas da escandinava conseguem ser um gancho pra gente Crescimento em um Não, olha o crescimento da escandinava Mano, a escandinava Tadinho, mano A escandinava, velho Eles estavam indo até bem, né Fizeram o L ali, mano É, agora eu não estou mais com problemas em relação a portos Tá com bastante comboio Sobraram Agora tá safe Tadinho, mano Construiu algumas ferrovias onde a gente ainda não tem E eu tenho que começar a construir usina elétrica, mano Eletricidade Pô, eles estão perdendo, velho Como assim, cara Pô, não é possível que eles não vão ganhar isso aqui, mano Não, eu vou financiar eles Pelo amor de Deus, mano Vou pegar a dívida deles Eles não querem que eu pegue a dívida deles Não, eu não quero zicar a revolta deles, não Ah, mas é isso, velho Não, pra mim, mano Pra mim tá bom Pra mim acabou, mano Pra mim é isso aqui, galera Por hoje Por hoje A gente vai continuar isso aqui, tá Mas por hoje tá bom Nuke gameplay, hein Essa guerra de Kiev que não acaba Ah, mano Ah, mano E uma hora vai acabar, né Uma hora vai acabar, mano Tem que acabar, né Tem que acabar Eles tão perdendo tudo ali Não, vai acabar Vai acabar Mas a Rússia foi feita Expandimos pro leste Fizemos bastante coisa Economicamente falando Estamos bem também Socialmente falando Estamos aí mais ou menos, né Porque tem muito radical ainda, mano E eu não consegui trazer o comunismo, velho Pô, na hora que eu ia conseguir Botar a tecnocracia, mano Pra gente poder ter um negócio mais assim O cara morreu, velho Foda demais, mano Sad vibes Mas tá bom